Estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu conhecido como Danone e também o senhor Manuel Costa Então nós mexemos com muita genética É engraçado porque eu até brinquei com meus colegas e falaram Gente, nós não estudamos tanta biologia assim, mas nós estamos todos biólogos Então eu falo pra você assim, a coisa mais gostosa que vem é quando a gente vê, você cria aquele passarinho você faz igual no caso, o meu passarinho, eu tenho o passarinho que eu fiz eu tenho fêmea, mas já tem 13 anos, já está há 13 anos eu perdi uma fêmea há pouco tempo, eu tinha 15 anos de idade o Julho Anadias que gerou tudo isso, que é o canto que nós conversamos que é aqui em São Paulo, São Paulo é o canto praia o Rio de Janeiro tem o Paracambim, mas o praia está entrando tem o canto Tim Vira Virado, que é em Goiás tem o canto de Florianópolis, então existe vários diabetos também de curioso, tá? mas existe antigamente o Patrício, o Xodó então o que acontece, é tudo isso que envolve nós criadores, cada dia que se passa, a gente todo dia aprende coisas novas você fala pra você, Danone, você é um criador que eu conheço tudo? não, todo dia aprende coisas novas ele tem um manejo que muitas vezes eu não tenho eu acabo aprendendo com ele então todo dia eu aprendo umas coisas novas você adquirir uma água, quando é filhote você tem que se fazer uma farinhada, porque o bico dele não está rígido, ainda está mole não adianta você colocar comida muito rígida, que muitas vezes você acha que está comendo e não está é onde começa a afinar o peito, que está famoso, o peito seco, o que chama ele fica com o peito dessa, o peito que está assim, fica assim, igual o Patrício a ave vem na obra então por isso que eu te falo pra vocês, o manejo é muito importante e a gente aprende todos os dias, aprende coisas novas deixa eu trazer o André para essa conversa, o André está caladão ali eu estou aprendendo, eu também estou aprendendo mas deixa eu te perguntar, como é que você faz o manejo das suas fêmeas, dos seus galadores como é que você pratica o manejo com as suas aves aí primeiro lugar, não adianta a gente, por exemplo, a pessoa que quer criar hoje começar uma criação mundial, por exemplo, hoje não adianta a pessoa chegar no mês de setembro, no mês de agosto as pessoas que é da criação, que é da primavera, por exemplo, e lá adquirir aquela aves não adianta, ele vai ter só dor de cabeça e não vai conseguir criar ele tem que pegar as aves, tratar durante um ano pular, adquirir o casal, uma fêmea durante um ano ter lugar apropriado para eles ficarem, certo? e tratamento, o que é o tratamento? Higiene é o principal, né? justamente verificar as aves na hora certa que seria um pouquinho antes da muda seis meses antes da criação, certo? e após vitamina, comida boa e o bacana de se falar, para quem não conhece, para quem tem pouca experiência é dizer para esse cara o seguinte, não adianta o cara pegar um filhote agora ou uma fêmea nova, que ele trouxe de algum criador, que ele pegou em algum plantel e introduzir na criação dele e já achar que aquela fêmea daquele macho ele vai criar naquele ano o importante é ele primeiro, ambientar aquele pássaro dentro do criatório dele por exemplo, eu posso passar essa fêmea aqui com o meu amigo e dou a hora para ele essa fêmea dele o que vai acontecer? ela não vai criar ela criou na minha mão de experiência a melhor colega da criação é adquirir uma fêmea após 35 dias filhotas separado da mãe aí a pessoa leva aquela fêmea, aquela filhota ela vai se ambientar viu? que a pessoa que cuida dela é um filho a sua que a esposa que estiver na casa ela vai se alimentar, ela vai te conhecer porque na época da criação ela pode estar deitada em mim passar aquela pessoa a não ser assunto ela se acostumou com cachorro ela se acostumou com tudo no ambiente que ela está aí você pode ficar mais sossegado vai mentindo André uma coisa que você falou que é bom frisar isso a gente não pode deixar passar tem pessoas que adquirem fêmea especialmente ou macho para criar ele leva por meio de um plantel dele o que ele tiver e ele não deixa aquela água por algum tempo uns 40 dias 40 dias, eu ia falar agora 40 dias é, 40 dias porque de um plantel para o outro pode levar infecção, doença você não sabe quanta pessoa nos faz vou dar um exemplo não vou citar nomes um amigo nosso ele adquiriu uma ave o plantel dele não tinha plantel o André também conhece eu vou citar o caso mas não vou citar o nome ele adquiriu uma ave de outra pessoa essa ave tinha coxidiose você tem uma base coxidiose você tem uma base coxidiose candida cloro no mato você tem que queimar a gaiola se for gaiola de ferro vai com fogo se for de madeira você pode jogar com maçarino você pode jogar fora vai passar maçarino quase acabou com o plantel dele o que que você tem que fazer quando adquirir uma ave? você afastar do local você chacoaça o isolamento uma quarentena 40 dias lá e observa ele falou para verminfugar por isso que a gente fala pega fezes vai no veterinário faz o que? quando a gente vai fazer um exame o que que tem aí nas fezes? ó, sua ave não tem nada não ah, tem verme? ó, você vai usar determinado verminfugo ó, sua ave está coxidiosa usa determinado que sim tá na sua plantel? por que? e Danone? e André e Emanuel é padrão que você adquirir em qualquer ave você deixa essa quarentena até para preservar a própria ave que chegou e o seu plantel também para evitar esse tipo de contaminação a não ser que você só chegou ela na sua casa é diferente mas desde que você esteja outra é bom que seja feita se possível isso também se aplica isso também se aplica quando você vai para um torneio quando você vai para um lugar onde tem muitas ave quando aquela ave retorna para o plantel ela também precisa ficar na quarentena né? por isso que existe o GTA que eu vou te explicar ah para ter a sanidade né? em todas as aves que estão muita gente muita gente não sabe mas a gripe ela é verdade H1N1 e o Kesto então é o seguinte hoje nós temos aí o maior rato alado é o pomo existe micoplasmose existe micoplasmose então por isso que é muito importante não é só a torneio por isso que quando se faz o GTA que a ave é verificada porque uma ave doente ela não participa do torneio em primeiro lugar ela não vai cantar porque a ave no torneio é uma disposição para cantar a ave doente ela não canta ela fica encrujada que a gente fala coloca a cabeça e bate na cabeça e por isso que é importante que ele comentou a higiene quando uma ave chega do torneio a primeira coisa que você se faz você deixa ela afastada e analisa porque uma ave do lado pode estar com piolho ah o cara é pomo não vou te explicar uma rolinha um pardal uma pomba bater a asa cai piolho você estava no jogador no público tem o telhado a pomba vai ali então você já tem que ter um preventivo já existem remédios por exemplo que você já chegou você está com preventivo para piolho olha analisa sua ave tranquilo todo dia está bonita cantando bonita você já quem traduz ela na sua cantela uma coisa muito importante que ele falou é analisar muita vez você está com a ave na sua casa você olha para ela você observa o paciente está se forçando em mim olha as festas o paciente também é bom vai limpar olha as festas olha as festas se está sequinha se não está morada se está vendo alguma coisinha é uma coisinha para a ave aí entra aquela questão que vocês já falaram agora pouco você tem que observar o pássaro na verdade você tem que conhecer a ave que você tem é bom saber isso é bom saber isso se você não sabe manejar você lê sobre a ave você tem que estar próximo dela com conhecimento porque é o filho é alguém da família e depende da hora você tem que agir e depende da hora você tem que agir é que você tem que ver que você tem que ver isso é um que você tem que ver eu que você tem que ver Tchau.